Eu salvo a todos com a paz do Senhor Jesus, uma alegria para nós neste sábado encontrar você já conectado aqui na Rádio Manaim para mais um culto de madrugada, onde juntos estaremos cumprindo esta orientação do Senhor, o nosso culto pela Rádio Manaim, culto de madrugada pela Rádio Manaim. O Senhor tem uma bênção para você, para todos nós nesta manhã e eu já quero convidar a você a estar juntamente conosco. E hoje, nesta manhã, estamos com os pastores Cleto Rosetti, Alex França, o Diácono Anderson, o pastor Abel Monteiro e o pastor Charles Tranhaque. O texto que será trazido nesta manhã está no livro de Josué, Velho Testamento, Josué capítulo 24, versículo 15, Josué 24, 15. E eu quero convidar o pastor Cleto Rosetti a aclamar ao Senhor, para darmos início a mais este culto de madrugada deste sábado. Pastor, bom dia a paz do Senhor. Bom dia a paz do Senhor Jesus, nós da bancada, aqui os nossos companheiros e a todos os nossos ouvintes. Vamos fechar os nossos olhos, estar em comunhão com o Senhor. Ó Deus e Pai, nós clamamos pelo poder e pela virtude que há no sangue do Teu Filho Jesus. Colocamos, Senhor, as nossas vidas como necessitados que somos diante de Ti, pedindo, ó Pai, o perdão dos nossos pecados e tudo aquilo que não tem glorificado, Senhor, o Teu Santo Nome. Derrama, Senhor, do balso do Teu Espírito, ser presente neste momento. Pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Põe teu sangue sobre mim Põe teu sangue sobre mim Porção dobrada, ó Senhor, me dá Põe teu sangue sobre mim Eterno Deus e Pai, glorificamos ao Teu nome, já por esta manhã na Tua presença, pelos Teus livramentos, por esta comunhão. Já sentimos a Tua presença, o Teu Espírito Santo, alegrando e sustentando as nossas vidas. Glorificamos, ó Deus, pelo Teu povo que está reunido e realizando a Tua obra. Amém, Senhor. Glorificamos pelos Teus feitos, por tudo que o Senhor tem feito nos nossos lares, nas nossas vidas. Bem-dizemos ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos dar início às nossas intercessões e lembrando que neste mês estamos orando, glorificando o Senhor. Esse é o mês da dedicação na obra do Senhor. Eu vou pedir mais uma vez o pastor Cleto Rosetti para iniciar agora as intercessões nesta manhã. Pastor, por favor. Ó Deus e Pai, nós clamamos pelo poder do sangue do Teu Filho Jesus. Pedimos, ó Pai, pela esta obra maravilhosa do Teu Espírito Santo, para que Tu possa aperfeiçoar, Senhor, o entendimento doutrinário no nosso meio. Essas doutrinas... Amém, Senhor. Esteja o bem, Senhor, estabelecido em nossos corações, para que o nosso caminhar seja firme, ó Pai, na Tua presença. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Senhor, ainda voltamos a interceder uma vez mais. Pedimos, ó Deus, que haja uma bênção sobre a nossa nação. Ó Deus, que o Senhor possa estar dando paz, segurança. Que o Senhor possa estar direcionando, Senhor, os governantes. Senhor, que não venhamos jamais a perder, ó Deus, a liberdade para cultuar ao Senhor, para proclamar o Teu nome. Ó Deus, para levar esta palavra de bênção. Ó Deus, que o Senhor possa operar, Senhor, nesta hora, nos poderes executivo, legislativo, judiciário. Dá, assim, ó Deus, a Tua bênção. Essa é a intercessão que Te fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós oramos, ó Deus, quando apresentamos diante de Ti as famílias e suplicamos uma bênção por todos aqueles que têm as suas atividades profissionais e pedimos que o Senhor possa preservar os empregos, guardando, ó Deus, os Teus servos e dando, ó Deus, sempre, o sustento. Na convivência familiar, na criação dos filhos, que toda a família possa viver a bênção do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Eterno Deus, oramos a Ti, quando colocamos, ó Deus, este seminário que está sendo realizado, que o Senhor possa nos abençoar com o ensino da Tua Palavra, com a doutrina daquilo que provém do Teu Espírito Santo. Abençoa, Deus, os pastores, aqueles que irão entregar a mensagem do Senhor às aulas. Deus abençoe todos os ministérios, Deus, da Tua obra, o aprendizado da Tua doutrina, que possam colocar em prática aquilo que têm aprendido. Senhor, nos aperfeiçoa, Deus, nos dons espirituais, usa os Teus servos, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agora é o momento da oração silenciosa. Você vai colocar diante do Senhor a sua necessidade pessoal. É momento de oração. Amém. 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 de Deus nesta manhã, que se encontra em Josué, capítulo 24, verso 15, que diz assim, Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem servir os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, esta palavra foi dita por Josué. Josué faz parte daqueles homens que Moisés enviou para espiar a terra, e apenas Josué e Caleb foram daquela geração, aqueles que permaneceram vivos e puderam ter o privilégio agora de estar ali junto da herança do Senhor. Percebam que após a morte de Moisés, Josué, ele assume o governo, a direção, na verdade, de todo aquele povo. E agora ali, ele já em posse das suas herdades, da herança que o Senhor havia prometido a eles, começa o povo a se estabelecer na terra. E juntamente daquela nova geração que estava ali na terra, Josué percebe que muitos deles haviam se desviado dos preceitos do Senhor. Haviam tomado para si costumes das terras onde agora eles habitavam. Josué e também muitos dos seus pais ali, ainda antes de estar dentro daquela herança, deixaram de atender a voz do Senhor. E Josué, como um homem que experimentado, cheio de experiências com Deus e sabendo e vendo tudo aquilo que o Senhor havia realizado em favor daquele povo a qual ele fazia parte, as promessas sendo cumpridas, ele toma agora uma decisão, não simplesmente como homem, como alguém que estava à frente de um governo, mas como servo, como alguém que temia e sabia das promessas de tudo aquilo que Deus queria realizar. Ele convida o povo para estar junto dele, faz a leitura da palavra, das promessas, e ali ele faz um propósito, ele faz com que o povo se lembre de tudo aquilo que o Senhor havia realizado. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento em que Deus nos tirou do mundo, ofertou o Seu Filho Jesus para nos resgatar, nos colocou numa terra, e nós agora que estamos vivendo este momento que já antecede o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus, muitas pessoas também têm se esquecido das promessas, têm se esquecido daquilo que foi o objetivo do Senhor Jesus para nós, que Deus tem amado mais este mundo do que amado o nosso Salvador. Mas Josué, assim como uma igreja fiel, uma igreja definida dessa última hora, ela se coloca para trazer a memória deste povo, para que haja o arrependimento, para que as pessoas, elas pudessem se voltar a Deus. Ele diz, olha, se vocês querem viver dessa forma, vocês podem viver, mas eu e a minha casa, eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Meus irmãos, nós nessa hora estamos proclamando para o mundo que nós também desejamos servir ao nosso Salvador. Nós não estamos focados nos deuses deste mundo, na cultura deste mundo e tudo aquilo que está sendo ofertado nessa última hora. Apesar de estarmos em uma sociedade onde as pessoas, elas têm direito de fazer as suas escolhas, mas há uma igreja lavada, remida, que tem experiências com Deus vivo e sabe aquilo que Deus quer realizar. Estamos neste mês em especial glorificando ao Senhor a festa da dedicação. Josué, ele se dedicou ao Senhor. Olha, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Que você possa também fazer essa escolha. Você pode ter essa convicção de que servir a Deus é um privilégio e que o Senhor não haverá de deixar faltar nada para você. Interessante que quando ele toma essa atitude, aqueles que estavam fora do caminho, aqueles que haviam se esquecido, eles tiveram ali a oportunidade de refazer ali a sua aliança com Deus. Quem sabe, nesta manhã, o Senhor está contando com você a sua posição para que outros também possam se firmar neste caminho de salvação. Assim como Josué, nós também servimos e continuaremos a servir ao nosso Salvador. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos orar nessa hora. Senhor Deus, nós queremos te glorificar e te bendizer por mais este dia. E queremos dizer, Senhor, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e ternas consolações do Espírito Santo, repouso sobre todos hoje e até o grande dia da volta do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.